O presidente do Racionalismo Cristão, que se encontra de visita a Cabo Verde há já alguns dias, considera que existe uma boa implantação dessa doutrina no país, mas defende, por outro lado, a necessidade de uma maior expansão em relação a outras ilhas. É esse o desafio que Gilberto Silva deixa à comunidade racionalista. Por altura das comemorações do Centenário do Racionalismo Cristão, o presidente da Casa Chefe manifestou a intenção de visitar Cabo Verde de dois em dois anos para conhecer melhor a realidade dessa doutrina. Desta feita, Gilberto Silva, que se encontra no país há já alguns dias, teve a oportunidade de visitar outras ilhas e diz-se impressionado com a punjância do racionalismo cristão, principalmente na Camada Jovem. Uma visita que vem de acordo com Gilberto Silva, confirmar mais uma vez a importância de Cabo Verde para o racionalismo. Cabo Verde não só tem uma representação muito forte do racionalismo que estão aqui, como também o Cabo Verde, a gente sempre diz, exporta o racionalismo cristão para o mundo, porque as pessoas se esclarecem aqui, nascem normalmente em berços racionalistas cristãos e ao migrarem elas acabam levando nas suas malas um livro do racionalismo cristão, a disciplina do racionalismo cristão, as orientações em termos de conduta que o racionalismo cristão nos transmite e elas acabam disseminando o racionalismo cristão em outras terras. Na ilha de São Vicente, berço da doutrina em Cabo Verde, o presidente do racionalismo cristão visitou as diversas casas racionalistas e teve encontros com os militantes da doutrina. Apesar de considerar que o racionalismo tem uma boa implantação nas ilhas, Gilberto Silva defende que há ilhas em que é necessário investir mais. Há ilhas que nós não temos ainda, o racionalismo cristão, como é o caso do fogo, tem muitas pessoas que nos inscrevem de lá, direto para a casa-chefe, direto para a filial São Paulo, nós vemos essa carência, então a gente vê essa possibilidade lá no fogo agora, para que a gente possa trabalhar. Temos uma casa em maio também que está crescendo e também na praia, onde nós temos várias casas e nós precisamos fazer esse trabalho que a gente está fazendo em São Nicolau, na praia, ou melhor, no sal e também aqui em São Vicente. O presidente do racionalismo cristão, que conclui a sua visita ao país com um siglo de palestras na ilha de São Vicente, promete visitas mais frequentes para dar continuidade a esse trabalho de expansão e de interação entre as casas locais e a casa-chefe. E aí E aí